Uma conquista inédita na medicina merece mesmo que todos saiam na foto. Esse foi o tom do Seminário Internacional de Transplantes, que trouxe para Curitiba, no último final de semana, as maiores referências do Brasil e do mundo na área, que ganha cada vez mais o prestígio e o respeito de toda a comunidade médica. E o auditório do Setor de Ciências da Saúde da UFPR ficou lotado de autoridades, estudantes e médicos de todo o país, que também vieram conferir a palestra do médico Leonardo Riella, formado na UFPR em 2003, que seguiu carreira no exterior. O Dr. Leonardo liderou uma equipe do Hospital Escola da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que pela primeira vez transplantou um rim de porco geneticamente modificado em um paciente humano e vivo, que sofre de insuficiência renal. A cirurgia realizada no mês passado é considerada um marco para a medicina e representa uma esperança para milhares de pessoas que aguardam por um transplante de rim. A notícia teve uma enorme repercussão no Brasil e no mundo. A fila de espera por um transplante de rim é a maior no Brasil, com mais de 39 mil pessoas aguardando pelo órgão no país. E nada melhor do que comemorar uma conquista para a humanidade bem perto de casa. É uma sensação ótima de estar de volta aqui. Todas as lembranças de faculdade, os amigos, os colegas, revê-los. Como a gente está longe, isso é sempre difícil. É uma das partes mais complicadas de morar fora. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente volta, a gente se sente em casa. Então, é uma sensação ótima. A perspectiva para a área dos transplantes é muito animadora, né? Depois dos feitos que aconteceram, menos de um mês atrás, né? Sim, a gente espera que isso aí seja um passo realmente para revolucionar o transplante e realmente resolver um dos problemas que a gente tem atualmente, que é a escassez de órgãos.